Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês como é que funciona esse novo evento aqui, que é o resgate de agente radioativo. Eu vi muita gente com dificuldade, muita gente que provavelmente nem chegou a ler o evento. Ou até mesmo alguém deve ter lido e não ter entendido completamente como funciona esse evento. E esse evento não é um evento novo, o modo de agir, o modo de... o que funciona esse evento não é um evento novo. É a terceira vez que ele chega no Call of Duty Mobile e sinceramente eu não tive dificuldade nem na primeira vez, então obviamente eu não vou estar na terceira. E vou estar tentando esclarecer para vocês da forma mais simples possível como é que funciona esse evento. Vamos aí, resgate de agente radioativo. Use sua conta do Call of Duty e jogue uma partida em Call of Duty Warzone ou Cold War. Ganhe a moeda e troque-a por um operador épico. Você pode conferir mais detalhes na sua caixa de entrada. Antes de mostrar a mensagem que chegou para a gente na caixa de entrada, eu vou estar mostrando os três personagens aqui que você pode estar escolhendo apenas um. Você não vai escolher os três, você vai escolher apenas um personagem, que vai ser Bombardeio de Materiais Perigosos... Bombardeio de Materiais Perigosos em seu traje para combate em locais nocivos. Sinceramente, esse personagem que faz sentido em traje de radiação, mas sei lá... Em jogo de guerra, para mim, esse personagem não faz o menor sentido. Temos aqui o Ted no seu traje padrão de motorista de ônibus. Eu sei que tem o modo Zombies no... Tem o Transit dentro do modo Zombies do Black Ops 2. Não lembro se tem no Black Ops 1, mas esse daqui é o traje padrão do Ted. Talvez eu pegue ele, não sei, porque para mim são três personagens aí que... Vou mandar bem a real. São três personagens aí que não... Que nenhum me chamou a atenção. Terceiro personagem. Soap e Materiais Perigosos. John Soap e McTavish no traje de Materiais Perigosos. Isso daí foi tudo lá daquela temporada lá do... Da radiação lá que teve, né? Então, são três personagens daquela época que a gente vai ganhar uma moeda que pode... Você pode escolher qualquer um dos três personagens e escolher para sua conta. Na época que lançou o Warzone, teve esse evento. Na época que lançou o Cold War, teve esse evento. E agora, novamente, com a terceira temporada. Pelo menos eu acredito que se a Activision continuar desse jeito, é até um jogo... Um modo bom de conseguir personagem épico legal, né? Digamos assim, porque... Na minha opinião... Eu tô entre o Ted e o Soap, porque esse personagem aqui não chega nem perto de ser um dos meus favoritos. Mas enfim, como o foco dessa missão não é eu, vamos mostrar aqui a mensagem traduzida. Essa daqui é a mensagem... É a mensagem que eles mandaram pra gente, porque a Activision nunca se importa em mandar o bagulho traduzido. Então, eu vou estar traduzindo agora pra você essa mensagem, que é... Bom, galera, os soldados épicos são um desses três aqui, já mostrei pra vocês. Então, vamos continuar com a tradução. De 22 de abril, que foi ontem, a 4 de maio, um evento especial de troca, denominado Resgate de Agente Radioativo, estará ao vivo no menu Eventos apresentados em Call of Duty Mobile. Baixe Call of Duty Warzone na sua plataforma de preferência e jogue uma partida usando sua conta Call of Duty vinculada a Call of Duty Mobile. Em 72 horas, você receberá uma moeda de troca em sua chamada de serviço, caixa de correio imóvel. Troque essa moeda por um dos três soldados épicos, Razmet Bomber, Ted ou Soap Razmet. Escolha sabiamente. Bom, galera, o que eu posso dizer aqui? Da segunda parágrafo ali, que é basicamente que explica tudo do evento, a gente vai ter que logar a conta do ID Activision, que é aquela conta que você loga no site da Activision, aí vocês vão escolher se vocês vão logar essa conta pelo Super S4, PS5, Xbox Zone, o novo que eu não faço, eu acho que é Series X, não sei se eu estiver errado, me perdoem, porque sinceramente eu não acompanho o mundo dos consoles, sou mais fixo no mundo do PC, ou até mesmo para quem joga no PC, tem que criar uma Battle.net, essa parte que eu já vou estar mostrando para vocês aqui, vou tirar do F5, aqui ó, Battle.net, essa daqui é a minha conta do Battle.net, eu apenas baixado, eu tenho o Warzone e o Cold War, o Black Ops Cold War, então aqui nós vamos ter que jogar uma partida aqui do Warzone, ou uma partida do Cold War, esperar até 72 horas, da primeira vez que eu fiz o evento, demorou 12 horas para chegar a ficha do Warzone, para eu poder escolher, tanto que eu escolhi o Price da primeira vez, me arrependo até hoje, que era para eu ter escolhido o Soap, o Soap não, era para eu ter escolhido o Gas, que o Gas se tornou um personagem raro no jogo, já o Price veio com um pacote de iniciante, e o Ghost deu para todo mundo com associação de login, mas enfim, vai ser dessa forma, então galera, essa daqui é a explicação de como pegar o novo personagem, novo personagem não, como pegar um desses três personagens aqui no mobile, e eu vou estar explicando para vocês agora, como eu vou estar fazendo para ajudar vocês, bom galera, dividi aqui em cinco grupos, a galera que eu vou estar ajudando, a pegar o, pegar a moeda aqui do Warzone, para poder estar resgatando um dos três personagens épicos, como vocês mesmo podem estar vendo aí, são três personagens épicos, bom, primeiro, eu vou estar pegando, para todos, que forem membros do meu clã, que no caso é Torturas BR, que já são membros do meu clã, obviamente falando, eu vou estar pegando, porque da mesma forma que eles me ajudaram, eu vou estar ajudando eles agora, que vai ser pegando a moeda, e ajudando eles a ter um novo personagem épico, alguns tem PS4, tem console, então eu não vou precisar estar ajudando todo mundo, mas, quem for do clã, até a data de lançamento desse vídeo, e tiver usando a tag, eu vou estar ajudando, pegar a moeda, vou estar logando a conta do cara, lembrando que é ID Activision, não é Facebook, não é iTunes, não é Apple, é apenas ID Activision, segundo grupo, vai ser os membros do canal, a taxa, para se tornar membro do canal, é uma taxa bem pequena, galera, eu vou ser bem sério, é bem pequena, é menos de cinco reais, então, quem já era membro, até o lançamento deste vídeo, vai sim, ter o personagem, é só entrar em contato comigo, me mandar o ID Activision, que eu vou estar fazendo, que eu vou estar logando a conta, jogando a partida, que tem que jogar, para a galera, para a galera pegar a moeda, em até 72 horas, obviamente, se o canal está envolvido, eu também vou estar pegando, para os moderadores do canal, quem já é moderador, lembrando que meus moderadores, não são pagos, tipo assim, não precisa pagar, para virar moderador, moderador é sempre aquela galera, que está sempre na live, está me ajudando, ajuda a divulgar a live, e todo mundo sabe, que eu preciso muito disso, porque eu sou péssimo, em divulgar, em divulgar qualquer coisa, sou horrível neste assunto, então, o terceiro grupo, os moderadores do canal, mesmo esquema, se é moderador, entre em contato comigo, já com a sua conta, do ID Activision, que eu vou estar pegando, que eu vou estar pegando, que eu vou estar pegando, para você, a ficha do Warzone, para você estar conseguindo, pegar o seu personagem épico, bom, temos o quarto, que até o momento, infelizmente, foi, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas, essa pessoa está bem, no grupo 2 e 3, então, o quarto grupo, que é, quem apadrinhou a nova conta, quem é aquela pessoa, que me apadrinhou a conta, me deu o passe, como eu falei, assim que eu chegasse, no nível, no escalão 50 do passe, eu ia estar fazendo, uma ajudinha, para a galera, que tem um pouco de dificuldade, de pegar gold na conta, se daí não vem ao caso, qualquer coisa, vai lá na comunidade, lá e vê o post anterior, que vocês vão entender, então, quem apadrinhou a minha conta, além de eu estar pegando, as quatro armas gold, que eu prometi, que ia pegar, eu também vou estar jogando, na conta dele, para poder fazer o, para poder estar, pegando a moeda do Arzone, para a pessoa, poder estar, poder estar pegando, o personagem também, e, aí vem o quinto grupo, que é, todos que queiram pagar a taxa, e eu coloquei uma taxa, bem pequena, uma taxa de 10 reais, via PicPay e Pix, que são, as duas formas, mais fácil, de estar, de estar, gerenciando dinheiro, hoje em dia, pela internet, o Pix, porque você envia, de uma conta, para outra, e cai na mesma hora, e o PicPay, que é um aplicativo, que você também, consegue pagar, até pelo cartão de crédito, dentro do próprio PicPay, e até mesmo, se você usar, código de, código de, recomendação, que eu vou deixar, o meu embaixo, assim que você, você usa o cartão, pela primeira vez, você ganha 10 reais de volta, então, você me paga, e ganha 10 reais, tá ligado, depois se quiser, você coloca mais 20, e compra um gift card, de 30 para você, então fica por essa, mas então galera, esses daí, vão ser os 5 grupos, que eu vou estar ajudando aí, espero ter, deixado claro, na primeira parte, como é que vai, como é que funciona o evento, e espero que fique, mais claro ainda, na segunda parte, como eu vou ajudar, quem, quem quiser, com este evento, mas então galera, isso daí, basicamente, quem me ajudou, vai ser ajudado de volta, quem não me ajudou, tem as suas formas novas, de estar ajudando, mas então galera, isso daí, muito obrigado a todos, valeu, falou, forte abraço, e até mais. Tchau,